Tudo o que sou e tenho É fruto desse amor eterno Deus o teu carinho eu sinto É bom quando estás por perto Tudo o que sou e tenho É fruto desse amor eterno Deus o teu carinho eu sinto É bom quando estás por perto Vem me amar Vou te esperar Ou se eu te clamar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Tudo o que sou e tenho É fruto desse amor eterno Deus o teu carinho eu sinto É bom quando estás por perto É fruto desse amor eterno É fruto desse amor eterno Deus o teu carinho eu sinto É fruto desse amor eterno Vem me amar, vem me amar, vou te esperar, ou se eu te aclamar, ou se eu te aclamar, vem me amar, vem, vem, vem Vem me amar, vou te esperar, ou se eu te aclamar, ou se eu te aclamar, ou se eu te aclamar, vem me amar, vem me amar Meu Deus vem me amar, eu vou te esperar, ou se eu te aclamar, ou se eu te aclamar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu vou te esperar Ou se eu te aclamar, 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 vem me amar Vem, 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 vem me amar no tempo Se você não, eu vou, vou te esperar Se eu te clamar, se eu te clamar Vem me amar